Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que ela nos alcance junto a Seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos a Palavra do Senhor. Eu quero convidar você a pegar sua Bíblia lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 42, versículos de 1 a 7. Profeta Isaías, capítulo 42, versículos de 1 a 7. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Eis meu servo que eu amparo, meu eleito, ao qual dou toda a minha afeição. Faço repousar sobre ele o meu espírito, para que leve as nações à verdadeira religião. Ele não grita, nunca eleva a voz, não clama nas ruas, não quebrará o caniço rachado, não extinguirá a mecha que ainda fomega, anunciará com toda a franqueza a verdadeira religião, não desanimará nem desfalecerá, até que tenha estabelecido a verdadeira religião sobre a terra, e até que as ilhas desejem seus ensinamentos. Eis o que diz o Senhor Deus, que criou os céus e os desdobrou, que firmou a terra e toda a sua vegetação, que dá respiração a seus habitantes, e o sopro vital àqueles que pisam o solo. Eu, o Senhor, chamei-te realmente, eu te segurei pela mão, eu te formei e designei para ser a aliança com os povos, a luz das nações, para abrir os olhos aos cegos, para tirar do cárcere os prisioneiros e da prisão aqueles que vivem nas trevas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós estamos dentro da Semana Santa, dentro da semana mais importante da nossa fé. E logo na segunda-feira da Semana Santa, a liturgia da igreja apresenta para nós este trecho do livro do profeta Isaías, onde o servo de Deus é apresentado. Eis o meu servo que eu amparo. Assim fala o Senhor, apresentando o seu servo, colocando para nós um modelo a ser seguido. Faço repousar nele o meu espírito. Ele não grita. Não eleva a sua voz, não clama nas ruas, não quebrará o caniço rachado, não extinguirá a mecha que ainda fomega. É o modo de agir do servo de Deus. É o modo de agir do servo do Senhor. Ele não procura a destruição, ele não procura se impor, mas é aquele que, de todos aqueles que o buscam, ele o ergue. Ele vai anunciar a verdadeira religião. Ele vai estabelecer a verdadeira religião, ou seja, a verdade. Ele vem estabelecer para nós a verdade. E este servo que a palavra de Deus fala é nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que não veio para julgar, mas para fazer em si, no seu corpo, no seu sangue, a aliança eterna. A nova e eterna aliança entre Deus e os homens. Estabelecer a nossa salvação. E colocar em nossos corações a lei de Deus, através do Espírito Santo que é derramado sobre nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, com este texto do profeta Isaías, dentro desta Semana Santa que nós já estamos vivendo, o Senhor nos convida a uma nova atitude. O Senhor nos convida a sermos seguidores do Seu servo, do Seu Filho Unigênito. O Senhor nos convida a sermos seguidores de Jesus Cristo. Por isso, nesta segunda-feira, eu quero te convidar a renovar em Deus a sua decisão de servir ao Senhor Jesus. A renovar em Deus a sua decisão de segui-lo, de ser como Ele é, o servo do Senhor. aquele que proclama a verdade, aquele que não eleva a sua voz, aquele que é manso e humilde de coração, aquele que vem proclamar, estabelecer a verdade. E para isso, eu faço um convite a você, meu irmão, minha irmã, venha participar das celebrações da Semana Santa. não fuja ao seu compromisso de católico, de cristão. Venha viver este memorial de todos os acontecimentos que decorreram da paixão, morte e ressurreição do Senhor, para que nós também possamos ser tidos como os servos e as servas do Senhor. Vamos, então, pedir a bênção de Deus e nessa bênção nos fortalecer para bem vivermos esta Semana Santa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Amém.